Um, dois, três, quatro Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você ficar Eu te amo Eu te quero bem Vou pedir pra você gostar Vou pedir pra você me amar Eu te amo Eu te adoro Meu amor Essa é a minha vida Fiquei esperando Pra te ver sorrendo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não tem sem dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De cheiro de maneira Não quero dinheiro Quero amor sincero Isso é que eu espero Que tá no meio inteiro Não quero dinheiro De cheiro de mar Essa é a minha vida É isso